Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou aqui com a minha prima porque nós estamos no sítio dela Eu acabei passando a noite aqui e a gente vai viajar hoje muito, né? Praticamente a gente vai conhecer aqui muitos cantos E vamos mostrar tudo pra vocês, piscina, praia, dura, tudo que a gente conseguir gravar que a gente vai mostrando pra vocês Então já deixa o like e se inscreve no canal e... Bora! Olha só gente, onde é que nós estamos, esse lugar lindo Maravilhoso Aqui gente, essa ponte, ó, esse lugar, olha aqui Meio do nada, né? E aí Samir, vai falando Gente, olha, estou indo mesmo A ponte ela está tipo caindo É, que legal Mas ela não está, não, não caindo Ela não vai cair, Deus quiser Por enquanto não, né? Será que ela vai conseguir? Será que elas vão conseguir ultrapassar essa ponte? Aqui ela está um pouco solta Estamos explorando Mas também aqui é lindo Muito lindo É um desespero de 5 minutos Vamos lá de desespero Ali é o porto do Percém E a ponte Ali é a Taíba Que é a colunha de férias do Percém Tem muita gente tomando banho E essa muita gente, assim, umas 5 pessoas Estamos voltando, gente, agora pela ponte de novo Vai explorar mais outras Isso, vamos para outras praias, outras vistas E mais gente que aqui está no deserto Mostrando tudo para vocês, viu, gente? Chega mais lá na frente, na parte que tem água, eu mostro Olha, gente, a parte da água, a parte que a gente morre de medo A gente não, só eu Esse povo não tem medo E tem uns soltos Eu sei Ai, meu Deus Para ficar gordinha é assim, não, hein? Não, eu estou gordinha Está ficando Eu achei que tudo perfeito aqui na frente da real Olha só, gente Estamos indo agora para outros cantos Né, Samuel? É, ué Outros lugares, outros lugares Né, Jazzy? É Com certeza E ela está super ligada Olha para cá O que é isso, Samuel? Onde é que você está indo? Eu estou voando Ei, se segura, amor Eu estou voando Não, eu estou voando Bom, eu estou voando Eu estou voando Se inscreva no canal Gente, saímos agora da colônia de férias aqui do Pé-100 E a gente vai pra outra barraca agora, outra praia Gente, viemos aqui numa piscina Muito lindo, gente Estamos indo embora, gente, e indo pra outro campo Outro lugar Olha só, gente, por onde estamos passando Mais um lugar lindo Vamos lá pra Caíba, pela beira da praia Olha aí, senhora, é essa aí, ó Oi, 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 a espadinha Olá, ganso, tudo bem? Você está bem? Como é que vai essa força? Ai, gente, olha que lugar legal Olha, gente, que legal Vai, professor Olha se vai a bola Olha a bola, olha aí, olha aí Olha só, o pessoal está ali na água e eu estou aqui comendo Claro, né? Melhor coisa Ó, gente, estamos saindo agora aqui da lagoa E estou indo pra piscina, gente Tchau Gente, paramos aqui pra almoçar Estamos esperando a comida chegar Olha só, gente, nosso almoço Gente, saímos do restaurante agora E estamos indo pra outro lugar E eu vou mostrando pra vocês, gente Ah, meninas, estão lá naquele negócio Eu peguei o celular da família e comi o negócio maior Olha só Ah, uuuh Agora vocês vão fazer o quê? Revanche, né? Revanche Vai lá, pega o Samuel Não, não é relógio, cara Corre, pega o Samuel Vai, pega Ei, Samuel, ei, Samuel Samuel, ó Eita, agora é revanche Agora é revanche Agora eu vou pegar ele Eita, eita, eita Agora, agora deu mesmo Agora deu Agora deu mesmo E para os pés, eita, eita Eita, pronto Descontaram agora E aí, como foi? Meu cabelo Eita, o Samuel pegou vocês de jeito, viu? Combinei com ele ali Eu vi vocês, estão já percebidas Agora vocês vão tirar essas roupas, né? É bom, né? Não, meu cabelo Não ia molhar o cabelo Já era Gente, saímos lá daquela piscina que a gente mostrou pra vocês Estamos indo agora No sítio, né? Olha meu cabelo Misericórdia Isso, mãe, é bem claro Nossa, uma parada Já tá indo Tá pro todo sítio, né? É No sítio dela aqui, ó Que ela é rica Coitada Chegamos aqui, gente No sítio dos meus tios E agora a gente tá todo mundo se arrumando já pra ir embora Gente, ninguém resiste, né? Vemos aqui comer pizza Mostra pra vocês Já tá acabando a pizza Mas vamos mostrar Mano, tiraram o meu cadáver Olha a gente, tá aí, ó Não é torcente Não, tá linda Não é um negócio de fazer, né? Não é, gente? Sim, tá linda Mas, gente Esse foi o vídeo Já estamos indo embora Então já deixa o like Já se inscreve no canal Me sigam nas minhas redes sociais No meu Instagram E no meu TikTok Instagram dela E no meu também, gente Só no meu Instagram mesmo O meu também Então, pronto O meu Ela vai deixar aqui embaixo O meu também Tchau Tchau Tchau